Hoje eu voltei para falar sobre uma leitura que eu finalizei já tem alguns dias, estou devendo ela já tem um tempinho. Era uma leitura que eu estava esperando há bastante tempo, e eu estou falando do Me Encontre, do André Aciman, e é uma história um tanto quanto curiosa. Essa é tida como uma continuação de Me Chame Pelo Seu Nome, um livro que eu gostei, mas com algumas ressalvas, eu tenho alguns problemas com a parte inicial desse livro, mas eu gosto muito do final, talvez por esse motivo eu tenha tido também alguns problemas com o filme, porque é uma parte que ele não trabalha, uma parte que ele não desenvolve, ele termina de uma forma muito abrupta, e não tem aquela continuidade como acontece no final do livro, que é o momento onde os dois estão mais velhos, mais maduros, o próprio sentimento também está um pouco mais amadurecido, e isso fica bem mais evidente nesse final. Esse, então, me chamou a atenção, me atraiu bastante por essa ideia que eu tinha dele. Eu imaginei que eu fosse encontrar um pouco mais do final do Me Chame Pelo Seu Nome, mas romantizado, de uma maneira um pouco mais extensa do que apenas aquele final. E, de fato, foi isso que ele me entregou. O André Aciman fez exatamente isso. Ele é, funciona bem, com uma boa continuação, mas eu acredito também que ele seja possível realizar uma leitura satisfatória, de maneira independente. Claro, tem muita coisa que você pode perder, tem muita coisa que vai ficar subentendida, caso você não tenha lido o primeiro, que é o Me Chame Pelo Seu Nome. Creio também que ele tenha usado alguns elementos e até alguns personagens do Variações Enigma, um livro que eu também já li, já tem resenha aqui no canal, e eu sinto um pouco dos dois, tanto do Me Chame Pelo Seu Nome, quanto do Variações Enigma, aqui dentro do Me Encontre. E é isso que eu também acho mais interessante. Eu fiz esse movimento, eu li primeiro o Me Chame, depois o Variações e agora esse. E eu percebo uma gradação em termos de maturidade na escrita do autor. Eu acho que também por conta dos personagens estarem mais velhos, eu acho que a história envelhece muito bem, assim como os personagens também. Então, na verdade, o que a gente vai encontrar aqui são três momentos distintos, contados a três vozes, cada um por um dos protagonistas que estavam lá no início da história, contando o que aconteceu com cada um deles, como que eles estão hoje, mas existe uma fragmentação muito clara. Então, a gente começa com o pai do Hélio, Samuel, contando um pouco do dia a dia dele, ele agora já está separado, ele vive sozinho, e ele tem um encontro dentro de um trem para visitar o Hélio em Roma, com uma moça que chama muita atenção dele, ela é muito diferente daquelas mulheres que até então ele vinha sentindo um sentimento, tinha tido alguma relação, mesmo depois da separação. E isso é bem estranho para ele, talvez por esse motivo, aquela mulher desperte tanto e aguça o interesse dele. Eles têm uma conexão muito imediata, a proximidade dos dois acontece de maneira muito por acaso, e ela engrandece de maneira muito rápida, é um sentimento muito volátil, mas ao mesmo tempo muito intenso. Então, eu acredito que dessa maneira, eu acredito que, inclusive, tenha acontecido uma espécie de troca ou inversão de papéis, porque a relação que é descrita na parte do Samuel dentro desse livro, ela é muito intempestiva, ela é muito impulsiva, quase que adolescente, porque eles lidam muito com essa sensação do agora, do momento, daquilo que é poeril em termos de sentimento, mas ao mesmo tempo não deixa de ser forte, não deixa de ser intenso. Ele cai de cabeça em cima daquilo tudo, ele se abraça com aquela ideia, com aquela proposta que aquela moça traz para ele, proposta de vida até, e ele leva aquilo para si. Coisa que não acontece, por exemplo, na segunda parte, que é do Hélio. O Hélio está mais velho, com seus 30 e poucos anos, e ele tem um encontro com um cara dentro de um recital, de uma igreja, que é bem mais velho que ele também. E a gente percebe que esse contato que ele tem com esse cara, ele se dá de maneira muito mais lenta, é muito mais do dia a dia, do segundo encontro, do terceiro. Então, ao contrário do que acontece com o pai, não é um sentimento que acontece de uma hora para outra, porque é praticamente isso que o Samuel tem com essa moça que ele encontra no trem. Já o Hélio, não. A gente percebe que tem um investimento afetivo, tem um investimento que dura ali algumas semanas e até meses, e é dessa forma que é construída a relação dele. Então, é um encontro, é uma relação muito mais madura, muito mais longa, muito mais consumida ali aos poucos, e aquilo passa para a gente dessa forma. O autor traz para a gente, então, um Hélio, bem diferente do primeiro contato que a gente teve lá no Michame, e isso me deixa bem satisfeito em termos de expectativa com relação ao personagem do Hélio. É uma história bem interessante, é muito bem amarradinha, parece até um conto também, com seu início, meio e final, um tanto quanto bem delimitados. Já na terceira parte, que seria o capítulo do Oliver, a gente tem um personagem que continua igual. Ele permanece com as mesmas indecisões, ele permanece naquela balança ali entre o querer e o não querer, de não saber exatamente aquilo que ele espera para um relacionamento. Ele já está casado nessa parte onde entra a figura dele, e ele está, inclusive, numa festa de despedida, porque ele vai se mudar, ele está com um trabalho novo, e ele chama alguns amigos para poder compartilhar esse momento com ele. Dentre eles, existem duas pessoas que já tiveram um contato muito mais próximo, afetivo, sexual com ele, um homem e uma mulher. E a gente percebe claramente que existe esse cabo de guerra do Oliver com ele mesmo. Eu não digo nem em termos de comparação com essas duas pessoas, esse homem e essa mulher que ficam em um dado momento dividindo a cintura do Oliver, enquanto eles estão conversando numa varanda longe dos outros convidados, longe da esposa dele, inclusive, que está nessa festa. Mas eu acho que o Oliver é o principal vilão dele próprio, porque ele se põe o tempo todo em uma posição de não se entender, de não se compreender, de não saber exatamente aquilo que ele quer para ele. E ele chega a falar em um dado momento exatamente isso, que ele não se decide sobre o que ele entende daquelas pessoas, sobre o que ele quer com aquelas pessoas, o porquê dele ter convidado as duas, ainda mais ele estando casado, em véspera de se mudar dali, ou seja, ele vai perder o contato completamente. Mas ele se põe nessa situação, ele se coloca nesse contexto. Então eu acredito que dentro dessa história, o personagem do Oliver seja o único que não tenha mudado, ele não amadureceu e não cresceu. A história como um todo, sim, ela toma um outro volume, ela confere ali uma nova roupagem para tudo o que aconteceu até então, desde aquilo que não foi contado até o momento em que inicia essa história, mas ele permanece o mesmo, as mesmas indecisões. E é o Oliver que a gente conhece, né, do livro, do filme, enfim, ele continua exatamente igual. Na quarta e última parte, aí que vem, na verdade, o que muita gente espera desse livro, né, que é o reencontro entre os dois. Eles vão para uma viagem, né, para a Alexandria, e lá acontece então esse resgate desse sentimento, porque tudo que acontece durante essa história dos três personagens, ela gira muito em torno disso, do resgate do desejo primeiro, do resgate daquela vontade, daquele desejo, e lida muito com a questão do tempo também. Inclusive a primeira história, ela é intitulada Tempo, e isso é muito presente no texto o tempo todo. Então, as facetas que você tem ao longo da vida, a gente nem sempre é igual, a gente muda o tempo todo, constantemente existe essa constância, né, do caráter de estarmos sempre crescendo, mudando, se alterando, em termos de tudo, em termos de vontade, de perspectiva, de objetivo. Então isso fica muito claro dentro dessa história. Até mesmo quando a gente se depara com alguém, com um acontecimento, com uma proposta de trabalho, enfim, qualquer coisa que de repente dá para a gente uma nova perspectiva de tudo, e a partir dali a gente não é o mesmo, a gente não continua igual. Então é uma história que trata muito disso. Eu gostei bastante, achei uma escrita bem mais, eu não digo rebuscada, nem sofisticada, mas o próprio teor dela traz isso para a gente, como se ela fosse de fato bem mais madura do que aquilo que a gente encontrou no primeiro livro. Eu creio que muito também pela essência, né, pela questão dos próprios personagens estarem mais velhos, mais maduros, então isso fica bem claro dentro desse texto aqui. Gostei bastante. Teremos um outro filme? Não sei. Não sei nem se é necessário, se é preciso. Mas pode-se esperar que sim. Isso acabou atraindo muita repercussão, ganhou o roteiro, o Oscar de melhor roteiro, então possivelmente possamos ter uma continuação de Me Chamo Pelo Seu Nome, ou seja, uma adaptação de Me Encontre nos cinemas. Mas, recomendo demais, uma leitura que eu gostei bastante de fazer, inclusive eu fiz com leitura conjunto com o James Thiago, vou deixar o arroba dele lá embaixo, para quem tiver interesse. Me deixa lá nos comentários se você já leu essa obra, o que é que você achou, se você recomenda outras coisas similares que lhe lembram esse conteúdo, eu realmente tenho muito interesse por esse tipo de literatura, então me recomenda lá, nas mensagens dos comentários, comentários, avalie o vídeo, a rede social está lá embaixo, no box da descrição. Obrigado por ter assistido e até mais!